Será possível ter uma ideia precisa de todas as joias que a milionária e joalheira possuem em casa? Fala-se de um inventário, mas será que José Castelo Branco conseguirá aceder a todo este tesouro? José Castelo Branco parece estar impedido de vender as joias de Betty Grafstein para conseguir algum dinheiro e sustentar-se. As pessoas não têm noção, mas até isso o filho da Betty controla. As joias da Betty estão todas inventariadas, por isso, se alguma desaparecesse ou o Zé tentasse vender algo, seria imediatamente notado. O Zé não tem absolutamente nada, essa é a verdade, revelou uma fonte à revista TV Guia. Mas será possível ter um inventário completo de tantas joias? Segundo uma reportagem da revista Visão, em 2002, a joalheira, que ainda está casada com José Castelo Branco, guardava uma verdadeira fortuna em casa. Uma coleção que começou quando iniciou o design de joias para marcas como Bergdorf Goodman, Cartier, Tiffany's, Gucci, Van Cleef e Herpels. Um colar de pérolas foi a primeira joia criada por si, e que ainda hoje deverá estar numa das muitas caixas de sapatos onde armazena as criações. Quem já esteve no seu apartamento nova-iorquino lembra-se de as ver divididas por feitios, pedras ou cores, lê-se na reportagem. As caixas estão tão cheias que, ao tirar a tampa, esplaz, espalham-se as joias, também se lê. A jornalista Rosa Ruela avançou que, naquela altura, Betty teria mais de mil joias. A joalheira não compreendia as pessoas que guardavam joias no banco. A descontração era tal que já teria até despejado quilos delas em cima da cama para um amigo tomar um banho atio patinhas. A joalheira não compreendia as pessoas que guardavam joias no banco. A joalheira não compreendia as pessoas que guardavam joias no banco. A joalheira não compreendia as pessoas que guardavam joias no banco.